É uma maneira divertida de tentar ser alguma coisa que a gente nunca vai ser, né? Eles são chamados de cosplay, seguidores da cultura japonesa que gostam de se vestir como os personagens de quadrinhos animados, desenhos e games. Para eles, isso é assunto sério e exige dedicação. O meu personagem é o Seiya de Pegasus da saga de anime Senseiya, ou mais conhecido também como Cavaleiros do Zodíaco. E essa é a segunda versão da armadura dele. Basicamente isso aqui é um hobby, a gente costuma utilizar mais para os eventos mesmo. Se sentir o personagem que você costuma admirar ou sente alguma afinidade, uma simpatia. Então eu vejo, por exemplo, o Homem-Aranha. Então eu tenho uma empatia, eu procuro materiais, roupas, então algumas outras partes, comprar ou procurar quem faz, que se chama Cosmaker. E quanto que você gasta para fazer suas roupas? Olha, em média eu vou chutar aí até 100 reais. E aqui é possível ter a miniatura do personagem para sempre. O meu personagem, ele é uma coisa que eu criei. Existe uma personagem e eu criei uma versão nova dela, que ela é uma menina e eu criei a minha versão masculina. Eu criei, alterei a roupa, fiz os acessórios e agora tenho o meu bonequinho também. O evento acontece uma vez por ano e reúne jovens do Brasil inteiro que ficam por oito dias viajando pelo mundo da fantasia. Cosplay é uma delícia de fazer. Você sai do seu normal e faz um novo cosplay. Agora eu estou toda destruída porque já está no fim, mas demora um tempão, fica usar lente e tudo, é bem legal. Eu gosto bastante dos mangás, que são as histórias, os animes, que são os desenhos e da música. É bem bacana. Na Anime Friends, os participantes brincam um pouquinho com a nossa imaginação. Aqui fica difícil saber o que é ficção e realidade. Aqui na feira Anime Friends, a gente tem o espaço do Festival Lug Brasil, que é uma estação da Star Wars, totalmente feita de Lego. Foram quatro meses de preparação e eu estou com o diretor de eventos, o William, que vai explicar um pouquinho pra gente. É muito tempo, né? Realmente, é muito tempo. São mais de 26 pessoas envolvidas pra essa exposição. O Lug conta hoje com mais de 250 expositores espalhados nos 23 estados do país. E aí, desses 26 vieram pra cá, são mais de 150 mil peças aqui montadas e divididas em várias estações. Para eles, é uma semana de compras, de jogar videogame, tocar instrumentos virtuais, participar de uma competição de dança, ver de perto personagens dos desenhos e uma boa confraternização. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.